Música Janeiro Branco, mês de cuidar da saúde mental. E de acordo com a lei 15.303 de 2016 do vereador Carmo Luiz, é um mês de conscientização, é um mês também de se trabalhar essa saúde mental. E é por isso que eu estou aqui, junto com a Helena, porque aquilo supera. Eles promovem esses exercícios, mas não para o corpo, mas para a mente. Então a saúde mental hoje é o assunto do programa e eu gostaria de conversar com você, Helena, sobre esses exercícios tão necessários e importantes para manter essa saúde mental. Olha Rita, o nosso curso é uma escola que faz treinamentos cognitivos no aluno, ou seja, habilidades como memória, concentração, raciocínio lógico, foco e estratégia, inclusive algumas habilidades socioemocionais, como motivação, pensamento positivo, autoestima, também serão trabalhadas. Meu nome é Adriana, tenho 45 anos e um dos motivos que me trouxe ao Supera foi a minha baixa autoestima. Eu tenho ainda muita dificuldade para falar em público, inclusive, e também um motivo que me trouxe para cá foi porque meu trabalho exige um raciocínio lógico. Então eu tenho trabalhado bastante essa habilidade e a concentração tem potencializado. Meu nome é André Lúcio, eu tenho 44 anos. Depois dos 40, eu quis voltar a estudar, só que não sabia o que estudar. E sentia que eu tinha dificuldade para controlar a minha ansiedade e realizar, ver minhas tarefas se concretizar. A ansiedade não para, ela continua, mas você começa a aprender a lidar com ela na concretização dos seus objetivos. Então isso foi muito positivo para a minha saúde mental. Mente sã, corpo sã. O meu cérebro tem sido treinado e com isso tem trazido uma saúde para o meu organismo. Porque é como dizem, quando a sua mente, o seu cérebro, ele está em desenvolvimento, ele não potencializa algum problema no todo o seu corpo. Então eu tenho percebido que tem trazido para mim uma saúde mental de forma excepcional. Algumas ferramentas pedagógicas são simples, mas fundamentais. O ABAC é uma ferramenta que vai trabalhar várias habilidades cognitivas. Como eu já citei para você, memória, concentração, raciocínio, cálculo mental, inclusive disciplina, paciência e perseverança também. É uma ferramenta milenar japonesa, conhecida como Soroban, que faz parte do nosso curso e é uma das nossas ferramentas. Também temos várias outras ferramentas para melhorar essas habilidades que eu citei para você, como jogos. Então além de trabalhar habilidades, nós vamos trabalhar também a parte lúdica dentro do curso. Então o curso é uma coisa gostosa, é dado uma vez por semana só, tem duração de duas horas. Onde o aluno vai, além de trabalhar as habilidades que eu citei para você, vai trabalhar também a habilidade socioemocional. Então vai trabalhar convivência, vai trabalhar socialização, vai trabalhar amizade. As ferramentas online são fortes aliados. É uma ferramenta que o aluno vai praticar em casa, via web, ele tem um acesso a ele. Então ele vai trabalhar cinco habilidades, memória, concentração, raciocínio lógico, visão espacial e linguagem. Meu nome é Eliana, eu tenho 58 anos, sou bacharel em Direito e trabalho com artesanato, que eu adoro, sou apaixonada. Mas há um ano retrasado eu passei, tive um AVC, o que me deixou muito preocupada porque comecei a sentir uma certa perda de memória. Os exercícios neuróbicos que a gente vai praticar aqui, vai trabalhar todas aquelas habilidades que eu falei para você. De memória, concentração, raciocínio, que vai fazer parte também da saúde mental da pessoa. Então há um ano e meio eu estou aqui. Para mim foi de grande descoberta porque eu senti que com a prática dos exercícios está até melhorando a minha memória, o meu dinamismo e eu estou feliz com isso. E aí E aí E aí E aí